Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Militar de Araraquara apreendeu armas de fogo e réplicas de fuzil em uma residência no Jardim Boa Vista. No local, a moradora que estava com uma criança de colo autorizou a entrada dos policiais, que encontraram, além das armas, materiais ligados ao Detran. O Tenente Gardim explicou como chegou até essa residência. Um desdobramento de uma ocorrência da Polícia Militar lá de Descalvado depois da investigação, eles cumpriram, foram cumprir o mandado de busca e apreensões em vários locais. E com informações, eles passaram para nós que numa residência aqui teria alguns documentos e poderia ter possível encontro de armas relativo à ocorrência que eles estavam em andamento. E o que foi apreendido aqui em Araraquara? Dentro do local foi localizado duas armas, sendo uma pistola 380, um revólver calibre .38, foram encontradas mais várias documentações relativa à falsificação de documento de veículo, várias chaves de veículos que não se encontravam no local e também foram encontrados três Airsoft no modelo de fuzil. O Tenente explicou que essas armas de Airsoft, sem a ponteira, simulam facilmente armas de fogo. Sim, a arma de Airsoft tem originalmente uma ponteira laranjada e essas três não dispunham dessas ponteiras, então fica difícil a identificação como sendo uma arma de Airsoft. A moradora e os materiais foram encaminhados para Descalvado, onde se deu início essa operação. Os envolvidos ficaram à disposição do delegado. A barra é a down com a ręba que eu vou acararle que é que nósancemos